Olá, boa noite, 18 horas 33 minutos, está começando Consumidor em Pauta. O programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na TVE para tratar de direito do consumidor, direito de família, direito do trabalho e direito previdenciário. Durante toda a semana a gente responde, a gente não, os advogados que vêm aqui participar do programa, não, respondem as perguntas que eu faço e que os telespectadores mandam sobre todas essas áreas que nós falamos há pouco. Vocês podem mandar perguntas pelo nosso e-mail, que é consumidorempauta, arrobatve.com.br. Podem usar o nosso telefone, que é o 3230 1530, ou então o nosso WhatsApp, que é 984516352. Através de qualquer um desses aí, vocês podem mandar perguntas para a gente. E mandem, porque as perguntas chegam em grande número aqui pelo nosso WhatsApp, pelo nosso e-mail, pelo nosso telefone e a gente procura atender na medida do possível. Nem sempre se consegue responder todas as perguntas durante um único programa, mas elas ficam aqui arquivadas e na semana que vem, certamente, elas serão respondidas, está bem? Então está. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário, vamos tratar das nossas aposentadorias, se sim ou se não. E para isso eu vou conversar mais uma vez aqui, com grande prazer, com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que é o nosso advogado especialista em direito previdenciário. Boa noite, doutor Luiz Gustavo. Boa noite, Machado. Boa noite aos nossos telespectadores. É uma honra, é uma satisfação estar aqui novamente no nosso Consumidor em Pauta. Tem ido a Erechim ou não? Tenho, tenho ido sempre a Erechim. A minha gloriosa Gaurama. Gaurama também, é. Dizem que, dizem, na verdade, que Erechim faz parte da grande Gaurama, né? Já faz parte? Já, já está fazendo parte. Nossa vida. Isso aí. Cresceu o Erechim, então, hein? Pois é. Pois é, gente, está fazendo parte da grande Gaurama. Que bom. Isso é uma bela notícia. Um grande abraço ao pessoal de Gaurama e ao pessoal de Erechim. A brincadeira sempre é válida aqui, né? A gente faz isso para tornar o programa bem descontraído. Doutor Luiz Gustavo, tem uma série de perguntas aqui e eu vou imediatamente transmitir ao senhor para que os nossos telespectadores fiquem bem orientados. A primeira vem da Valdeciria. Ela é aqui de Porto Alegre. Ela diz que está há um ano desempregada e tenho depressão. Isso me dá direito a me aposentar sem pagar o INSS? Bem, na verdade, nenhum segurado tem direito a qualquer benefício do INSS sem que faça a correspondente contribuição. Não há auxílio-doença, não há aposentadoria por idade, nem aposentadoria por tempo de contribuição, nem aposentadoria por invalidez. Aquele segurado que não está pagando ou vertendo as suas contribuições. O INSS é como um seguro de um veículo. A pessoa paga, se acontecer algum problema, ela terá direito porque está segurado. O INSS é a mesma coisa. O que ocorre é que, às vezes, o segurado, por uma contingência da vida, se vê sem condições de continuar contribuindo. Ou porque perdeu o emprego, ou porque está enfrentando uma dificuldade financeira, ele não pode verter a sua contribuição. A legislação permite que este segurado continue protegido por um determinado período. Esse período pode ser de seis meses, podendo chegar até a 37 meses. Ou seja, mesmo sem contribuir por 37 meses, em algumas situações, o segurado continua protegido. A nossa telespectadora fala que ela está há um ano desempregada. Bem, se ela trabalhava com carteira assinada e perdeu o seu emprego, ela continua protegida por 24 meses. Então, se ela está incapaz para o trabalho, e esta incapacidade surgiu nesses 24 meses, que a lei chama de período de graça, a nossa telespectadora, a dona Valdeciria, terá, sim, direito ao benefício, desde que comprove lá no INSS que está incapaz para o trabalho. A outra pergunta que chega aqui é da dona Isabel, que mora em Cachoeirinha. Ela trabalhava com carteira assinada e foi demitida. Comecei a receber seguro-desemprego e agora me chamaram para revisão. Se não passar, como faço para pagar o mês seguinte? Pois tenho tempo para me aposentar, contando o tempo de serviço do benefício. Que importante essa sua pergunta, dona Isabel, porque ela me permite explicar algo que é de suma importância para todos os nossos segurados do INSS. O período que o cidadão está em auxílio-doença, ou até em aposentadoria por invalidez, recebendo esses benefícios, ele conta como tempo de contribuição para fins de aposentadoria por tempo de serviço. Por exemplo, o cidadão tem 30 anos de trabalho, um homem, 30 anos de trabalho, ficou 5 anos em auxílio-doença. Esses 5 anos de auxílio-doença contarão para a futura aposentadoria. Então, somando o tempo de contribuição mais o tempo de auxílio-doença, 35 anos tem direito à aposentadoria. No entanto, para que o tempo em auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez conte para uma futura aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, é necessário que este período de auxílio-doença, benefício por incapacidade, enfim, esteja intercalado com períodos de contribuição. Ou seja, tem que haver uma contribuição antes e uma contribuição posterior ao fim do benefício. No caso da senhora, dona Isabel, a senhora pode verter ou pagar uma contribuição como contribuinte facultativa. Quem é contribuinte facultativa? É aquela contribuinte que está desempregada, por exemplo, não está trabalhando e que, portanto, não é contribuinte obrigatória, mas ela quer voluntariamente contribuir. Então, ela vai lá, compra o seu carnezinho, código 1406, repito, código 1406, é uma contribuição feita como contribuinte facultativo. A senhora faz essa contribuição, feita essa contribuição, a senhora pode agendar o encaminhamento da sua aposentadoria, pois, como a senhora refere na sua pergunta, a senhora já teria tempo suficiente. Então, é assim. O período de auxílio-doença conta? Conta, desde que seja intercalado com períodos de contribuição. Mais uma pergunta agora de um outro espectador aqui de Porto Alegre. É o Luiz. Luiz, ele quer saber o seguinte, uma pessoa que está sem trabalhar há mais de dois anos adquire o direito ao benefício LOAS em quatro meses de trabalho? Bem, seu Luiz, aqui há uma mistura dos benefícios. Primeiro, esse benefício do LOAS, da Lei Orgânica da Seguridade Social, que é o chamado benefício assistencial, ele é um benefício que é devido às pessoas com mais de 65 anos ou às pessoas que têm uma incapacidade que perdure por longo período, e são pessoas que não contribuem para o INSS. Então, o LOAS, ele é um benefício, popularmente chamado como LOAS, ele é um benefício devido àquelas pessoas que não contribuem para o INSS e que sejam pessoas de baixa renda, cuja renda per capita do grupo familiar não seja superior a um quarto do salário mínimo. Agora, o senhor nos refere que está sem trabalhar há mais de dois anos. Bom, para que o senhor tenha direito a algum benefício por incapacidade, por exemplo, nós precisamos saber qual é aquele período que o senhor continua protegido. Se o senhor trabalhava com carteira assinada e ficou desempregado, em princípio o seu período de proteção perdura por dois anos, como eu falei anteriormente na resposta dada à telespectadora. Agora, se o senhor já perdeu esse período que o senhor tinha, que é o período de graça, aí para que o senhor tenha direito a um benefício, o senhor deve voltar a contribuir para o INSS. Se o senhor quiser buscar um benefício por incapacidade, o senhor terá que contribuir por, no mínimo, seis meses. Houve uma alteração recente na legislação, então agora o senhor tem que contribuir por seis meses para voltar a estar protegido pelo INSS. Então, são seis contribuições e não quatro. Mas aí são seis contribuições para que o senhor tenha direito ao auxílio-doença. É importante. O senhor só terá direito caso a sua incapacidade surja depois desses seis meses. Se a incapacidade é anterior, se ela surgiu durante um período que o senhor estava desprotegido, infelizmente o senhor não terá direito a nenhum benefício. Tá bom, Sr. Luiz? Então, está explicado aqui. A pergunta do Luiz, casualmente, eu estou recolhendo agora, foi uma pergunta que chegou na semana passada. Então, a gente, como não pôde responder, vai deixando e hoje está sendo respondido pelo doutor Luiz Gustavo. Tá bom? Qualquer dúvida, liga novamente para a gente. A gente vai passar para o doutor Luiz Gustavo e eu tenho certeza que ele esclareceu bem, mas se precisar esclarecer melhor, ele o fará. O Paulo mora em Novo Hamburgo e o Paulo gostaria de saber se o tempo que se fica em auxílio-doença ou auxílio-acidente conta para a aposentadoria. São perguntas parecidas. Parecidas, né? Mas aqui a pergunta do Paulo, eu não sei se propositadamente ou não, o Paulo refere auxílio-doença e auxílio-acidente. São benefícios diferentes esses dois, tá? O auxílio-doença, ele conta para fins de aposentadoria. Seja um auxílio-doença concedido em função de uma doença comum, seja um auxílio-doença concedido em decorrência de um acidente ou uma doença do trabalho. Agora, auxílio-acidente é um outro benefício totalmente diferente. O auxílio-acidente, ele é um benefício que ele popularmente é chamado de pecúlio. Ele é um benefício devido ao trabalhador, ao contribuinte do INSS, ao segurado do INSS, que sofre um acidente de qualquer natureza, seja um acidente de trânsito, seja um acidente de trabalho, e que em decorrência desse acidente, ele venha a ficar com uma sequela que ele reduz a capacidade de trabalho. Então, ele terá direito de receber este auxílio-acidente, que na verdade é um benefício, é um pecúlio, como popularmente é chamado, no valor de 50% do valor que a pessoa teria direito de receber se aposentada por invalidez fosse. Este benefício de auxílio-acidente, ou pecúlio, como também é chamado, repito, ele não conta para fins de aposentadoria. Ele serve para manter o cidadão vinculado ao INSS, protegido pelo INSS. Quem recebe o pecúlio, quem recebe o auxílio-acidente, mantém a qualidade de segurado, mas ele não conta para fins de aposentadoria. E é importante que eu diga também que este pecúlio, este auxílio-acidente, ele não é devido àquele contribuinte autônomo, aquele que paga por conta própria, ele só é devido ao empregado ou ao trabalhador rural. Aquele trabalhador que é contribuinte individual, o antigo autônomo, ou aquele que paga como contribuinte facultativo, esse não tem direito ao pecúlio. Falando de autônomo, eu sei que nós temos uma pergunta aqui de uma telespectadora que fala em trabalho autônomo, mas pode ser que a gente chegue até lá. A dona Luísa, que também mora em Cachoeirinha, nós já tivemos mais uma pergunta aqui de Cachoeirinha, até aqui, a dona Luísa diz o seguinte, sou trabalhadora autônoma e gostaria de saber em quanto tempo, sem trabalhar, perco a condição de segurada e como proceder para voltar a ser segurada? Bom, para voltar a ser segurada, basta voltar a contribuir. Então, no momento que volta a contribuir, já readquire a condição de segurada. O que acontece é que a lei exige um número mínimo de contribuições para que a pessoa tenha direito a alguns benefícios. Por exemplo, auxílio-doença, são necessárias 12 contribuições. Se a pessoa perdeu a condição de segurada, para que ela possa utilizar aquelas contribuições feitas lá no passado, ela tem que contribuir por no mínimo seis meses, como eu referi na resposta anterior. Mas agora vamos objetivamente à pergunta da dona Luísa. Dona Luísa, se a senhora pagava o INSS como autônoma e perdeu a sua... A senhora perde a sua condição de segurada, como regra, depois de 12 meses sem contribuir. Por que como regra? Porque se a senhora já tiver mais de 120 contribuições, esse seu período pode chegar a 24 meses. Eu sei que esse é um tema um pouquinho complicado de a gente conseguir explicar em pouco tempo. Mas como regra, quem contribui por conta própria, perde a condição de segurada do INSS se ficar 12 meses sem contribuir. Ok? Esse período pode até chegar a 24 meses, se a pessoa já tiver mais de 120 contribuições mensais. Dona Luísa, eu lhe aconselho que a senhora procure um advogado da sua confiança, leve toda a sua documentação lá e apresente a ele para que ele possa verificar quantas contribuições a senhora tem, quanto tempo a senhora manteve esse período de graça, que a senhora continuou protegida, enfim. Com os dados em mãos, fica muito mais fácil de poder verificar a sua situação concreta. Mas como regra, depois de 12 meses sem contribuir, a senhora perdeu a sua condição de segurada. Inaê Oliveira, que mora na cidade de Gravataí. Ela tem 17 anos, é estudante e a mãe dela faleceu quando ela tinha 11 anos. Desde então, a Inaê passou a receber uma pensão da Previdência, provavelmente deixada pela mãe dela, e gostaria de saber até que idade ela terá direito a receber essa pensão, doutor Luís Gustavo. Machado, esta é uma outra dúvida muito comum. Até que idade a pessoa pode receber pensão por morte? Muitos se comentavam que a pessoa, se estivesse estudando, poderia receber pensão até os 24 anos de idade. Depois, com a entrada em vigor do novo Código Civil, muitos comentam que só poderia receber pensão até os 18 anos, quando adquire agora a maioridade. Em se tratando de benefício pago pelo INSS, o cidadão é dependente, mantém a qualidade de dependente, e, portanto, o direito de receber pensão até os 21 anos de idade. Ao completar 21 anos de idade, perde a condição de dependente, e, por consequência, se estiver recebendo pensão, também perde o direito de recebê-la, ainda que esteja estudando. Então, essa é uma dúvida muito comum, mas a resposta é simples. Até os 21 anos de idade. É, ela tem 17 anos, então ela tem mais 4 anos para receber essa pensão. É tempo mais do que suficiente. E vamos admitir, doutor Luís Gustavo, que ela trabalha, e daí ela pode contribuir normalmente. Normalmente. Claro. Normalmente, o fato dela estar trabalhando, inclusive, se ela estivesse trabalhando hoje, isso não lhe retira o direito de receber a pensão por morte. De maneira nenhuma. Ainda que ela venha a trabalhar, se ela não estiver trabalhando, ela não vai perder o direito. Só vai perder o direito após completar 21 anos de idade. E também não perde o direito se vier a casar. Porque muito se comenta, né, a legislação anterior era assim, né, se a pensionista viesse a casar, perderia o direito à pensão. Não, a nossa legislação atual não prevê a hipótese, o casamento, como hipótese de encerramento do direito à pensão por morte. Pergunta bem objetiva aqui da dona Maria, que mora aqui em Porto Alegre, ela quer saber o seguinte, como saber se tem o direito à aposentadoria por invalidez? A senhora só terá direito à aposentadoria por invalidez, dona Maria, se a senhora, primeiro, estiver contribuindo para o INSS. Segundo, se a senhora tem alguma incapacidade que lhe torne impossibilitada de desempenhar toda e qualquer atividade laboral. Se a senhora preencher esses requisitos, ou seja, incapacidade total e permanente, e for contribuinte do INSS, e esta incapacidade, e é importante que se diga, a incapacidade tem que surgir no momento em que a pessoa está protegida pelo INSS. Se a incapacidade surgiu no momento em que a senhora estava protegida, e essa incapacidade lhe impede de trabalhar em qualquer atividade, a senhora terá direito à aposentadoria por invalidez. Do contrário, não. A dona Vera, que mora aqui em Santa Maria, ela diz que está completando o tempo para me aposentar por contribuição e idade. Ela gostaria de saber se ela terá outros benefícios do INSS, além da aposentadoria. Não. A senhora terá apenas... Depois que a senhora se aposentar, seja por idade, seja por tempo de contribuição, a senhora não terá direito a mais nenhum benefício. Caso a senhora continue trabalhando, por exemplo, e venha ficar doente, a senhora não terá direito ao auxílio-doença como todo e qualquer trabalhador. Por quê? Porque a senhora já está, estará recebendo uma aposentadoria que não pode ser recebida conjuntamente com nenhum outro benefício, a não ser com a pensão por morte, obviamente. Então, essa questão também, ela é muito simples. Apenas eu chamo a atenção da senhora, dona Vera, que a senhora refere ter direito à aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de serviço, por tempo de contribuição. Eu lhe sugiro que antes de encaminhar o seu benefício, a senhora procure um profissional habilitado para que ele lhe indique qual é a melhor aposentadoria que a senhora deve requerer. Em princípio, o INSS tem o dever de conceder o melhor benefício. É dever do INSS. A pessoa chega lá e tem direito a dois benefícios, o INSS deve conceder aquele de valor maior. No entanto, infelizmente, não é sempre isso que ocorre. Então, eu lhe aconselho que antes de agendar, antes de ir até o INSS e encaminhar o seu pedido, procure um profissional habilitado, veja lá qual é o melhor benefício para que a senhora possa escolher aquele benefício de valor mais considerável. Doutor Luiz Gustavo, vamos confiar mais uma vez no seu poder de síntese aí, como sempre. Vamos lá. O Marcelo, aqui de Porto Alegre, quer saber o seguinte. Uma senhora que trabalhou como doméstica por 25 anos, como patrão sempre pagando a contribuição para o INSS, que é pensionista por ser viúva, pode requerer aposentadoria por tempo de serviço? E como fazer? Primeiro, sim, pode. Segundo, como fazer? Agende o encaminhamento de uma aposentadoria através do telefone 135, que é o telefone da Previdência, agende ou via internet, e na data agendada encaminhe todos os seus documentos, documentos pessoais, mais a prova de que a senhora contribuiu por 25 anos, e a senhora terá, então, direito à aposentadoria por idade, se já contar com 60 anos, que é a idade exigida para a aposentadoria por idade para a mulher. A senhora terá direito a receber a aposentadoria por idade conjuntamente com a pensão. A senhora não vai perder a pensão por se aposentar por idade. Isto pode mudar, Machado, com a reforma da Previdência. Mas não é o caso, não vale a pena tratarmos desse assunto agora, nesse momento. Hoje, a lei permite o recebimento conjunto da aposentadoria e da pensão. Eu quero, antes de encerrar, do Dr. Gustavo Lembar, aos telespectadores, que segunda-feira eu não estarei aqui. Vou fazer uma pequena cirurgia, coisa rápida, ambulatorial, mas eu não estarei aqui. Então, nós estaremos reapresentando um programa Direito do Consumidor, com a presença do Dr. Santini. Eu peço desculpa a todos, mas na terça-feira, se Deus quiser, eu já estarei aqui de volta. Dr. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Como sempre, o programa. Eu que agradeço e lhe desejo sucesso nessa empreitada. Muito obrigado. Vai sair tudo bem, se Deus quiser. Eu quero desejar a todos vocês um excelente final de semana, com esse calor que está fazendo, então, melhor ainda. Terça-feira eu estaria de volta, o programa volta na segunda-feira. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.